Oi pessoal, tudo bem gente com vocês? Pessoal, para vocês que não me conhecem ainda, eu sou a Elza Silva, faço bastante vídeo aqui no YouTube, Elza Silva Orquídea e tem lá também o canal Espaço Orgânico da Elza Silva que sou eu mesma. Para você que ainda não me segue, eu quero te convidar para fazer parte desse meu trabalho, seja mais um membro, tá bom? Vem fazer parte da minha família. Esse vídeo, pessoal, eu quero explicar alguns detalhes para vocês. Eu tenho aqui, ó, algumas mudinhas simplesinhas, simbólicasinhas de Catleia, tá? A identificação dela, eu confesso para vocês que eu não sei, se a florzinha dela é bem amarelinha. Então, pessoal, eu andei tirando alguns, 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 algumas, alguns bubinhos com podridão negra, tá? E eu separei essas mudinhas para vocês, por quê? Porque tem gente que até ganha ou até mesmo compra, viu? E as pessoas acham que é impossível, que não vai para frente. Então, eu resolvi plantar aqui, ó, tá vendo? Ó, plantar não amarrar, né, gente? Perdão. Ó, raízes, ó, as raízes bonitinhas. Ó, o bubinho, como tá bem saudável, bem bonitinho, tá vendo, gente? Eu pensei em mandar para a minha amiga Isabel, mas eu fiquei, confesso que eu fiquei com vergonha. Eu falei, não, se eu mandar, ela vai pensar assim, nossa, a Elza me deu umas mudinhas que eu acho que não vai nem para frente. Gente, só vai para frente na mão de quem sabe, tá? Eu não tô dizendo que a minha amiga Isabel não sabe, não, porque ela sabe. Mas é complicado, eu confesso que é complicado, tá? Eu vou fazer uma experiência com ela e vocês vão ver depois o que eu vou mostrar. Ó, tenho mais um aqui, ó, tá vendo? Eu vou até apertar mais aqui, ó, tá vendo? O segredo é você colocar no vaso assim, ó, ó, e não ficar mexendo o tempo todo. Você coloca no vaso até aqui, você cobre até aqui, ó, com o substrato, para o brotinho, quando vier, começar a soltar a raizinha assim por cima, tá? Para não atrapalhar o broto. Então, tá aqui, ó, mais um, mais uma mudinha simbólicazinha, tá? Vou colocar aqui de novo, depois eu mostro para vocês, tá bom? Tenho mais uma, olha, aqui tem bastante bulbos, olha, aqui tem, olha, tem um, dois, três, né, quatro, sem folha. E tem essa daqui, ó, e tenho essa outra aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou mandar para minha amiga Isabel, que ela não vai conseguir cultivar, eu tenho certeza. É capaz que deixa, que não consegue e morre, né, gente? Então, eu vou plantar ela para mim, e eu quero mostrar resultado para vocês, certo? Então, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer com ela aqui agora. Agora, ó, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Mostrei esse, não foi, gente? Ó, vamos colocar aqui, ó. Ih, está aqui na botolinha. Mostrei mais, ó. Mostrei mais esse. Mostrei mais esse, tá? Ixi, quanta rota. Mostrei mais esse aqui. Vou encostar aqui também, tá? Isso é para vocês verem, gente, que nada está perdido. Coloquei mais esse, tá? Mais esse aqui, ó. E vamos colocar aqui de novo. Olha, eu queria que vocês vêssem, mas não vai ser possível. Então, dá para vocês terem uma noção? Aqui, agora, nós vamos colocar o substrato. Tá, ó. Aí, você vai falar, Elisa, por que você não põe o primeiro substrato? Por que não? Porque eu preciso que o substrato, ele sustenta esses, essas pontinhas, ó. Tá vendo? Da madeira. Então, vamos lá. Ui. Aqui. E aqui, ó. Enquanto eu estou fazendo isso, pessoal, vai deixando aí um joinha, vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, viu? Para sempre que eu fizer vídeo, o YouTube lembrar de você. O YouTube lembra, ele sabe que você assiste meus vídeos, ele sabe se você gosta ou não, entendeu? Ó. Vamos colocando o substrato com delicadeza, tá? Não é com toda a rapidez do mundo, não, né? E... Mais um, um pouquinho, ó. Aqui, ó. Ó. E não pode correr pra cá. Eu vou mostrar pra vocês a lindeza que vai ficar. E como vai pra frente, tá? Virando. Vocês podem perceber que... Começa a ficar firme, ó. Aqui, ó. Onde eu coloquei, começa a ficar firme, né? Então, eu vou trazer eles mais assim, ó. Ó. Sustento os três assim, ó. E viro, ó. Isso é um vídeo aula bem bom, hein? Bem bom, hein? Pra você que está começando agora. Ganhou a mudinha. A pessoa ficou com dó de te dar. Tem aquele povo que tem uma dó, né, gente? De dar a mudinha. Aí você olha assim, você fala, ai, meu Deus. Olha o que a pessoa veio me dar. Já fizeram isso comigo, viu? E a orquídea tá linda, tá? Ah, parece que a pessoa dá e fala assim, tomara que não pegar, né? Parece que a pessoa te dá a mudinha e fala assim, eu vou dar e tomara que a dela não pegar. E acontece que a sua pega e fica mais bonita do que a da pessoa que te deu muda. Vocês acreditam nisso que já aconteceu isso comigo? Aí a da pessoa que te deu muda não pega, é, 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 morre. E a tua que ela te deu com dó, fica linda e ela vem te pedir muda. Você entendeu? Esse é o segredo da vida, né? Aí eu fiquei com medo. Falei, não, se eu mandar pra Isabel, tadinha, ela vai pensar o que de mim, né? Já que eu tenho que dar, vou dar umas mudas bonitinhas pra ela, né? Aqui, gente, ó. Coloquei. Ah, mas vai ficar linda demais. Deixa eu ver se tá firme, ó. O segredo é ficar firme, tá? Ó, opa, aqui. Não pode, vocês se lembram, vocês se lembram que eu falei que não pode cobrir, tá? Não pode cobrir o risoma embaixo, tá? Aonde vem o broto, porque pode atrapalhar. Pode não, atrapalha, tá? Atrapalha, realmente atrapalha. Vamos colocar mais um pouquinho aqui, ó. Tem só um restinho, né? Eu vou terminar de colocar. Pronto. Terminei. Gente, olha só o espetáculo que ficou, ó. Vou subir mais aqui, ó. A raizinha. Vou subir mais um pouquinho aqui também. Ó, aqui também eu dou aquela subidinha, ó. Viu? Fique aí esperando que eu volto, viu? Eu volto pra mostrar pra vocês. Olha a lindeza. Eu vou levantar aqui a câmera só pra vocês terem a certeza de ver o que eu fiz. Tá bom? Me apareceu aqui um pouquinho, mas eu quero mostrar pra vocês, ó. Olha como ele fica. Ó. A raiz. Olha. Aqui, peraí. Olha aqui, ó. Vocês não ligam pra minha mão não, tá? Que eu tô ficando velha. E a mão... É terrível, né? A mão fica assim... Não aparece de velha. Mas eu vou esfoliar ela. Aqui, gente, ó. Vamos procurar virar assim, ó. Pra que essa não atrapalhe o brotinho dessa, tá? Olha. Aí você vai perguntar assim, Elza, mas depois que ela brotar... Você vai deixar encher aí? Não. Quando ela brotar, que o broto estiver bem criado, bem formado, cheio de raiz... Eu separo elas pra vaso diferente. Tá bom? Observe bem. É isso aí. Vou ficando por aqui. Se você não conhecia meu trabalho... Eu quero te convidar pra fazer parte. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha o vídeo. E seja muito bem-vindo, viu? Aqui comigo. E que Jesus te abençoe. E tchau, tchau. E um grande beijo. Tchau, gente. Um beijão pra vocês, ó. Um beijão florido, ó. Um beijão florido, ó. Um beijão florido, ó. Tchau, tchau.